Oi pessoal, tudo bem? Começa agora o programa Tribuna Livre, o plenário eletrônico da Câmara Municipal de São Paulo. Neste episódio você vai acompanhar discursos feitos pelos vereadores durante as sessões plenárias da Câmara, onde os parlamentares têm a oportunidade de tratar de variados assuntos. Cada fala tem aproximadamente cinco minutos. Vamos assistir agora alguns destaques. Boa tarde, seu presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores, público que nos acompanha, TV Câmara, Rede Câmara. Presidente, hoje eu subo aqui à tribuna para falar de uma grande vitória da população da cidade de São Paulo, especialmente as pessoas idosas, especialmente aos trabalhadores que moram em torno das casas de shows, estádios de futebol, locais de grandes concentrações, de grande ruído na cidade de São Paulo. Porque nós tivemos aí a semana passada uma decisão muito importante do Tribunal de Justiça, julgando uma ação que nós colocamos aqui através do PSOL, nosso mandato, o deputado Carlos Janazzi e a professora e deputada Luciane Cavalcante, de uma inconstitucionalidade de uma lei aprovada aqui na Câmara Municipal, de um artigo da lei aumentando o ruído aqui na cidade de São Paulo. E o Tribunal de Justiça entendeu, uma grande decisão do Tribunal de Justiça, entendeu que duas coisas importantes, uma que não se pode ter mais jabutismo, o prefeito Ricardo Nunes não pode mais colocar jabutismo em projetos aqui da Câmara Municipal. E o segundo entendimento é de que a Prefeitura, o município de São Paulo tem que obedecer a legislação federal, não dá para passar por cima de legislação federal nem de constituição federal. Então, senhor presidente, agradecendo aqui a oportunidade da fala para a gente colocar um ponto final de vez nos jabutis que o prefeito Ricardo Nunes encaminhava aqui para a Câmara Municipal. Então, assunto específico tem que ser tratado com debate específico para a população tenha acesso ao que está sendo discutido, transparência, audiência pública, não dá para colocar assunto que não tem nenhuma pertinência temática com o projeto original. Então, uma grande decisão do Tribunal de Justiça e a população de São Paulo agradece. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, eu quero abordar um tema aqui. Outro dia, eu usei esse espaço aqui da tribuna para falar sobre um assunto da minha região, do Centro de Guaianazes, que é o CTA, Centro de Tratamento e Acolhida de Pessoas Dependentes Químicos, Pessoas que Moram em Situação de Rua, que está instalado lá em Guaianazes, na antiga estação de Guaianazes, literalmente, no coração, no centro, lá de Guaianazes, no centro velho de Guaianazes, que é assim que se fala. Esse centro velho, eu disse naquela oportunidade, que hoje está esfacelado, está destruído, em função de falta de política pública de qualidade implantada naquela região. Então, quando se deslocou a estação nova para um outro ponto, a cerca de 200 metros, que teria que ter implantado uma política de qualidade para poder fazer a manutenção do antigo local, isso não foi feito de forma devida, adequada. Obviamente que houve. Instalou-se lá o quê? O CTA, que causou uma série de problemas. E aí, tem uma luta da comunidade, uma luta dos comerciantes da região, incluindo de moradores também, Coronel Salles, para tirar de lá e levar para um outro local. Não é que as pessoas, os comerciantes, os moradores, os transeuntes ali, são contra o CTA. Não é isso. É que o CTA tem que estar num ponto adequado, num ponto que, de fato, atenda às necessidades daquela população. Pois bem, usei esse espaço, fiz a fala e teve atividade do governo, o prefeito esteve na região, deu a notícia que foi bacana, que está tirando de lá, está levando para um local adequado e que foi construído pensando nisso. Entretanto, a informação que era boa num primeiro momento, num segundo momento, Salles, passou a ser ruim. E por, sabe, por um movimento que eu diria inadequado, num momento errado, porque é o seguinte, olha, salve melhor juízo, salve engano, a construção do imóvel adequado para implantar, que seria perfeitamente aceitável, que era na rua Mestre Valentim 220. A prefeitura foi lá, fez investimento e tal, ok, bacana, legal. Porém, de última hora, mudaram o local. E aí, estão querendo instalar, querendo. Mas eu digo aqui, não irão. Porque estão querendo levar exatamente para um bairro que é na rua, General Americano Freire, 394, segundo as informações, a nova instalação, que é um bairro, um local estritamente residencial. Imagina, como é que podemos fazer um negócio desse? Uma notícia que foi boa num primeiro momento, uma política pública que encaixaria perfeitamente, passou a ser ruim. No segundo momento, em função dessa decisão aqui, sem consultar quem mora na região, deveria-se, ao menos, chamar os moradores, fazer uma audiência pública. Vamos convocar a audiência pública, vamos convidar os moradores da região tal, da Vila Nancy, ali de Guaianazes, do centro de Guaianazes, moradores da General Americano Freire, para fazer essa consulta. Vamos convidar os moradores da Rua Andes, vamos convidar os moradores da Estrada do Lajeado, ver se estão de acordo, se estiver de acordo, perfeito. Mas isso não foi feito. Então, por essa razão, eu acredito que terá problema. Se for com base na opinião dos moradores, que já ouvi, certamente terá problema. Mas eu não vejo também problema nenhum do governo repensar e recuar, dar um passo atrás e levar para o local adequado, onde foi inicialmente indicado para ser. Porque é um desgaste a menos. Eu não vou ter esse desgaste. Eu acho que é recuar para avançar. Você dá um passo atrás, mas dá dois, três para frente. Volta para o mesmo local, onde foi indicado. Lá na Rua Mestre Valentim, vai para lá, instalação adequada, ponto adequado. Certamente, se tiver questionamento, será infinitamente menor. Então, estou finalizando aqui e agradeço a todos. Falei isso aqui, vereador Chechel, porque é importante para todos que moram naquela região. E eu tenho certeza também que será importante para o governo local. O governo local tem que repensar isso. Obrigado, presidente. Queria saudar a todos e todas. Eu queria falar sobre a educação integral. Eu fui o relator do Plano Municipal de Educação na cidade de São Paulo. É um plano para 10 anos. Ele foi prorrogado por conta da pandemia, por mais dois. Então, ali existem metas a ser alcançadas. E uma das metas é aumentar na rede pública da cidade de São Paulo, do nosso município, é a porcentagem de educação integral no nosso município. Mas parece que o governo só conhece o plano nesse momento. Por que estou falando isso? Porque a meta para ser alcançada era 10 anos. Se você tem que pensar em aumentar a porcentagem de educação integral no município, é claro que você tem que ter mais escolas, é claro que você tem que ter mais concurso público para ter mais pessoas. Só que agora está batendo na porta, o governo tem que aumentar a porcentagem. E, para mim, em uma medida meio eleitoreira, porque ele não quer chegar e falar, chegar no final do plano, e falar que não conseguiu atingir a meta. Então, o que ele está fazendo? Ele está impondo para as unidades escolas, via as diretorias regionais de educação, que elas escolham as unidades que vão aumentar o tempo das nossas crianças na educação integral. Então, assim, se eu fui o relator e coloquei lá, é claro que eu sou a favor. Mas eu não sou a favor do jeito que o governo está fazendo, porque o governo não fez um planejamento. Agora, para cumprir a meta, ele está fazendo de uma forma totalmente atabaulhada. Ele está pegando e impondo para as pessoas, para as unidades escolares, aquelas que têm que implementar. Qual é o problema disso? Alguns, mas dois principais que eu poderia colocar aqui. Um, ele aumenta a permanência da criança na unidade escolar, do estudante, mas não aumenta o número de funcionários. Então, você vai ter mais tempo, as crianças, os estudantes ficando. Em parte do tempo, vai bater os períodos, quem está no período de manhã que estendeu o tempo, vai bater com o período da tarde, por exemplo, só que não aumenta o número de servidores. Então, como que você aumenta o número de trabalho, você aumenta o número de crianças em determinado horário, mas só que o número de servidores é o mesmo? Que mágica que é essa? E tem um segundo elemento que é muito importante. Quem não é da educação, talvez não entenda disso. Mas eu, como professor, posso falar. A gente precisa, fora da sala de aula, de espaços pedagógicos. A sala de leitura, de informática, de robótica, sala de ciências e uma série de coisas. Só que se vai ficar alunos de um período mais, com um tempo maior, depois do seu período, e vai vir o pessoal do período da tarde, como que você faz essa mágica? Você tem que ter mais espaços para adequar isso. Ou seja, vai se diminuir alguns espaços pedagógicos em algumas escolas. nisso, você vai ter a oportunidade dos estudantes de ter uma aula de maior qualidade, porque o que vai sobrar para ela, se você diminuir os espaços pedagógicos, vai sobrar só a sala onde tem a lousa lá e o professor. Que é um desastre. Que é um desastre. Eu, quando me formei para ser professor, eu não fui dar aula imediatamente. Fiquei 17 anos no comércio e depois que eu fui lecionar. Passados 17 anos, eu percebi que as escolas estavam da mesma forma de quando eu saí 17 anos depois. E agora o retrocesso é maior. Porque agora nem espaço pedagógico está se tirando para implementar a educação integral. E mais ainda, nós primamos pela gestão democrática. Ou seja, o diretor não manda sozinho. Lá tem um conselho, um conselho que tem funcionários, tem gestão e tem a participação dos pais, avós, das famílias nesse conselho escolar. Tudo que se delibera em uma escola tem que se passar pelo conselho escolar. É lei, inclusive, que garante isso. Desde o dinheiro que vem para a unidade escolar, se vai pintar, se vai fazer alguma coisa, é no conselho escolar que delibera. Não é só a vontade do diretor. E o que eles estão fazendo? Olha, a diretoria regional de educação, ela pode impor para a unidade aumentar o número de salas de educação integral, passando por cima do conselho escolar. Nunca ouve isso na rede. Isso abre um precedente sem tamanho. Ou seja, você está descaracterizando uma gestão democrática e você está descaracterizando o papel do conselho que é deliberativo. Você imaginou esse precedente? O que pode acontecer de ruim na educação? Então, assim, isso é uma posição arbitrária do governo e o governo tem que mudar essa posição. Não é possível impor. Educação, a nossa rede, não é construída desse jeito. A educação sempre foi construída de uma maneira democrática. Eu lembro do Paulo Freire, quando era secretário da Luiza Herondina, ele queria implementar os ciclos. E ele não conseguiu implementar porque ele quis fazer o debate em todas as unidades escolares. Ele falou assim, é melhor não impor os ciclos, porque impor qualquer coisa na educação não dá certo, não acontece. É melhor ir devagar, mesmo que não seja mais secretário, mas quando for implementado os ciclos, ele realmente vai acontecer. Por isso, espero que o prefeito Ricardo Nunes e também os secretários escutem esse conselho, não do vereador Toninho Vespoli, mas daquele que é o patrono de educação do Brasil, o Paulo Freire. Muito obrigado. O Tribuna Livre faz uma pausa e volta já. O intervalo é rápido. Se inscreva no nosso canal no YouTube para ficar por dentro de tudo o que acontece na Câmara. Acesse esse QR Code que está aí na sua tela. De volta aqui com o programa Tribuna Livre para trazer novos discursos dos vereadores. Vamos ver. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Chechel Trípoli. Boa tarde, garotada. Tudo bem? Eu subo aqui na tribuna, presidente, para fazer um agradecimento ao deputado federal Rui Falcão. Eu fiz um pedido para ele domingo, e hoje é terça-feira, e ele destinou R$ 1.450.000 para a saúde lá da minha região, Zona Leste. A saúde é uma preocupação que a nossa região tem, e a gente vai atuar muito nisso. Destinou R$ 700.000 para o IPEP, Instituto da Visão. Atende 4.000 pessoas por mês, lá na região de Itaquera. E para o Hospital Municipal, ali para o Correia Neto, R$ 750.000, para a gente poder estar ajudando e melhorando os equipamentos de saúde da nossa região. Então, essa minha subida na tribuna hoje é para agradecer o deputado Rui Falcão, um grande abraço para ele, e falar que nós vamos atuar muito na região da Zona Leste, cuidando da saúde do nosso pessoal lá. Galera, um abraço. Até mais. Obrigado, presidente. Boa tarde, senhoras e senhores, nobres vereadores, senhor presidente, todos os trabalhadores dessa casa aqui, a nossa querida GCM, TV Câmara, todos que nos assistem aqui, cumprimentar a todos aqui da escola na plateia, sejam muito bem-vindos aqui à Casa do Povo. E o que me traz à tribuna hoje é um momento de muita alegria. Hoje eu acompanhei o prefeito Ricardo Nunes, na região da cidade Tiradentes, pela oportunidade muito nobre. Nós fomos inaugurar uma escola, a Escola Sonata ao Luar, no bairro da Vila Iolanda, cidade Tiradentes. Uma escola com capacidade para 200 alunos e que terão aulas em tempo integral. Isso é algo que nos deixa muito felizes, porque eu sou um defensor do período integral nas escolas. Então, quero aqui cumprimentar o prefeito Ricardo Nunes por mais uma iniciativa. A entrega dessa escola foi certamente uma grande conquista para a cidade Tiradentes, especialmente para o bairro de Vila Iolanda. Saindo de lá, fomos até o Céu Barro Branco, onde fomos fazer mais uma inauguração. Inauguramos lá a Bebeteca, a Biblioteca Infantil, lá para as crianças. Um momento de muita alegria ver aquelas crianças totalmente felizes, acompanhadas ali dos seus pais. E, certamente, muitos equipamentos desses que nós inauguramos hoje ainda virão pelas escolas públicas municipais. Então, quero aqui, mais uma vez, cumprimentar o prefeito Ricardo Nunes pela sua gestão, pela sua dedicação e pelo seu empenho, principalmente voltado na questão da educação. Então, com tudo isso, senhoras e senhores, quero dizer que foi um dia de muita alegria, porque eu vi a fundação daquela escola e, hoje, participar da inauguração foi algo que deixou muito feliz. e eu não poderia deixar de virem aqui expressar essa felicidade. Então, a todos, meu muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar todos os colegas presentes, cumprimentar os visitantes, os trabalhadores desta casa. e queria usar o meu tempo aqui para trazer algumas reflexões aqui sobre a nossa cidade, sobre, especialmente, a situação das pessoas em situação de vulnerabilidade social. A cidade de São Paulo sofre, hoje, grande impacto da crise que a sociedade moderna ultrapassa, passa nesse momento. E essa crise tem levado muitas pessoas a passar fome, morar na rua. Tem um movimento muito forte neste momento, das pessoas mudando das regiões consolidadas, da cidade consolidada, como Pinheiros, Perdizes, Vila Madalena, Centro, Vila Mariana. E essas famílias que têm renda menor, elas acabam indo morar mais afastado, morar na periferia. Então, a cidade, ela passa por um contraditório muito forte, porque a sociedade moderna, o capitalismo brasileiro, ele não assegura no Brasil a sobrevivência dos trabalhadores. Os trabalhadores recebem um salário abaixo de suas necessidades. E por conta ou do desemprego, ou por falta de previdência social, que no final da vida acaba não tendo nenhuma proteção e entrando em grandes dificuldades. E por conta disso, nós acompanhamos o problema habitacional que se agrava em toda a cidade, de milhares de famílias tendo que morar em moradias precárias, de pessoas também que vão morar na rua. E nós temos, por fim, ainda a grande crise da chamada Cracolândia, ou seja, das pessoas que se envolvem com o consumo de álcool e de outras drogas. E, então, esse quadro da sociedade moderna, que não é só no Brasil, né? A gente fala do Brasil porque nós estamos aqui e a gente vê a olho nu todo dia esse quadro dramático de uma sociedade que não assegura a sobrevivência da maioria de seus trabalhadores. Mas ela também no mundo. Na semana passada, saiu uma reportagem sobre a Califórnia, né? Que teve um aumento substancial da população em situação de rua. O estado da Califórnia, nos Estados Unidos, com 160 mil pessoas vivendo nas ruas, em Los Angeles, São Francisco e assim por diante. Mas, aqui no Brasil, nós temos intensificado a exclusão social às pessoas que não têm como sobreviver. Que a estrutura social não oferece oportunidades e as pessoas não têm como sobreviver. Qual a saída diante desta situação, dessas circunstâncias? A saída, porque todos esses problemas da sociedade moderna, ela cai no colo do poder público. No poder público municipal, estadual e federal. E qual que é a saída? E cai também no colo desta casa. Qual que é a saída? A saída é de política pública, né? De implementar política pública para procurar corrigir essa distorção, ou pelo menos, ou se não, amenizar os efeitos dessa catástrofe que a sociedade moderna impõe a uma grande maioria da população. E, nesse sentido, nós aqui temos colocado vários projetos aqui nesta casa para enfrentar essas questões que nós estamos vivendo. Então, da questão dos usuários de álcool e outras drogas, a gente quer pedir nesta casa para que a gente agilize essa discussão, para que a gente possa construir um grande centro integrado de tratamento para os usuários de álcool e outras drogas. Um centro que teria o acolhimento socioassistencial, mas que teria também educação, teria saúde, cultura e lazer. É possível fazer isso, inclusive, pegando os três livros de governo, porque o Supremo Tribunal Federal dá um prazo para que se apresente uma proposta para solucionar esses problemas. E aqui, nós temos lá o antigo quartel abandonado do Parque Dom Pedro, que lá, juntando os três livros de governo, poderia fazer um grande centro de atendimento à população usuária de álcool e outras drogas. E, no caso, para combate à fome, a gente tem proposto a ampliação dos bons pratos, que tivesse um bom prato em cada região, especialmente nessas regiões de bolsões de fome, em São Paulo. E, especialmente, aqui do centro, precisaria agilizar as políticas de construção de moradia. Pelo encerramento, vereador. Vou encerrar, presidente, um instante só. Então, ampliar o projeto de construção ou de reforma de moradias aqui no centro, para colocar a população morando no centro. Agora está muito difícil as famílias de menor renda morarem no centro, porque está muito caro o aluguel. E, na maioria dos casos, os imóveis estão abandonados, estão vazios. Então, queria dar essa contribuição para que a gente implemente o mais rápido possível a reforma e a adequação de moradias no centro. Assim como está se fazendo no edifício Prestes Maia, com o programa Pode Entrar. Mas poderia entrar também aqui em São Paulo, aqui no centro, o Minha Casa Minha Vida. E colocar trabalhadores morando no centro, morando que não precisa se deslocar uma ou duas horas da periferia para chegar aqui até o seu trabalho. Então, seu presidente, queria fazer esse estímulo para que a gente agilizasse a construção de moradia no centro. E, especialmente, trazer um grande projeto de moradia para nenhuma mulher sem casa morando aqui no centro, que nós vamos ter um centro melhor, uma cidade melhor, uma cidade acolhedora. Muito obrigado, seu presidente. Chegamos ao fim de mais um Tribuna Livre. Para rever os vídeos, acesse a nossa playlist no YouTube. É só acessar o QR Code que aparece aí na sua tela. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Beleza Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. E A A Legenda por Sônia Ruberti